E aí, pessoal, bem-vindos a Stroner, cara, finalmente lançaram o jogo, eu recebi até um pouquinho antes, mas não consegui postar, mas tá aí, cara, olha que lindo, olha que da hora, eu tô esperando esse jogo desde a Greenlight, cara, e ele é uma mistura de... Cube World, um pouco de No Man's Sky, é uma viagem, vocês vão ver, é muito, muito legal mesmo, um jogo de exploração espacial aí, que você coleta recursos e tudo mais, eu fiz aqui um savezinho já testando, tá tudo certo, tá em pré-alpha, então tá dando alguns bugzinhos, principalmente de inicialização, mas vamos lá, vamos tentar jogar um pouquinho disso aqui, tá bem legal mesmo o game, eu posso escolher o meu char, né, pra salvar, Olha que legal, cada um tem uns canelinhos finos aqui, eles mudam o capacete, a roupinha, tá vendo, ó, olha que bonitinho, olha que legal, eu vou com esse vermelhinho aqui, ó, vamos lá, olha que coisa sensacional, cara, que bonito que ele é, posso mover a câmera aqui, e o bom que tá em português, viu, tá bem, bem legal porque tá em portuga, Ai meu Deus, ele dá essas garradinhas mesmo aqui, porque tá entrando, tá te mostrando, não sei se é minha máquina também, que não é lá essas coisas, né, mas chegamos, olha aqui, que lindo, cara, olha que bonitinha a estação lunar, olha a estação lunar, né, a minha basezinha, beleza, olha aqui, Eu queria tirar esse motion blur, cara, eu não gosto muito, mas as opções aqui de gráficos não são muitas, tá vendo, ó, são bem poucas, até, mas tá, tá começando, né, bom, ele vai um leve tutorial, olha a bazuca que eu tenho aqui, é a arma que eu uso pra coletar os itens, cara, que show de bola, tá, agora eu tenho que achar itens pra poder coletar, pra poder evoluir minha base, olha, tá ali, ó, já tem alguns, tá aqui o meu cabinho de oxigênio, Eu saí e perdi oxigênio, olha que show de bola, eu vou coletando aqui, ó, ele vai até moldando o terreno, ai meu Deus, aí, composto, ok, ai meu Deus, é isso, vou girar a câmera, ó, se apertar o key aqui, olha a mochila, olha, que legal, e eu posso movimentar tudo com a mochila aberta, cara, muito bom, muito bom, ah, cadê minha árvore gazuca aqui, e ali em cima, vocês tão vendo que tá acabando meu oxigênio, ai meu Deus, eu só sei bateria, Volta pra casa, aqui, aí, agora eu vou pegar um pouquinho de ar, respirei, boa, 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 bom, ah, se eu dar o tab de novo, eu consigo salvar o jogo, né, deixa eu apertar o key aqui, ah, com todo o material que eu coleto, composto, é, tem lítio, olha o tanto de coisa que tem, eu posso ir construindo coisas, uma das coisas que eu já joguei, testei e vi que eu tenho que construir, é, ah, esse aqui, esse solar panel, pra eu ter eletricidade, porque tá vendo que esses amarelinhos na metade aqui, ó, que tá construindo, isso aqui é o meu, ah, energia pra eu poder coletar as coisas, ó, ficou anteninha na cabeça, que da hora, olha, tem mais coisa pra lá, e aí, cara, você pode pegar o mundo inteiro, tem, ai meu Deus, eu só caí aqui, eu ferrei, ai, eu tenho que subir, eu tenho que subir de volta, ai, e agora? Vou fazer uma rampinha pra eu subir aqui, aqui, sobe, ferrou, como é que eu vou subir agora, ai, subi, ai, eu tô ficando exigente, eu tenho que pegar esse composto, porque esse composto, ele é muito importante, cara, um dos mais importantes, o que eu já vi até agora, é o composto, tem outro, também, que são bem, interessantes, o que eu queria, na verdade, eu queria, na verdade, era, ah, cadê, 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 era, pegar, ai, meu Deus, vou morrer, nooo, consegui, uhul, Beleza, deixa eu ver se ela tem uma forma, de, aqui, ó, eu posso agora, é, estender e criar novas, novas áreas, pra minha, pra minha, pra minha nave, criar meio que uma estação, agora eu preciso de resina, Pra resina, pra resina, eu vou ter que andar um pouco, ali é composto, também? Nossa, eu tô no paraíso do composto, é isso mesmo? Oh, que beleza, cara, composto, ele é até comum, né, e o bom é que você usa ele pra muita coisa Deixa eu chegar aqui, eu vou ter que construir outro painel aqui, pra liberar um pouco de espaço Vamos aqui, ah, mais um painel solar Vou colocar um de cada lado aqui, pra eu ter bastante energia, e depois eu vou construir, ah, vou construir mais um Por que que eu construí? Porque eu preciso, eu vou precisar pra fazer, é, pra, deixar energia nas máquinas, né? Então, vamos lá, vamos tentar aqui pegar um pouco mais de composto Tinha uma forma, que era pra eu, é, regenerar o terreno Como é que é que faz? Mas eu acho que eu tenho que, eu tenho que conhecer primeiro essa tecnologia Bom, é, eu preciso de... Olha, tem um negócio ali, tem um negócio ali, vamos lá, dá uma olhada Ah, tem coisa pra coletar também Ixi, meu Deus, meu oxigênio não vai... Olha, tem cristal! Legal! O que é que é isso aqui? Energia, ah, é solo de energia Coletar, resina, é isso, resina que eu preciso Resina que eu preciso Ah, meu oxigênio, ih, eu deixei cair a resina Cadê minha casa? Oxigênio Vamos embora, vamos embora, meu Deus Oxigênios, oxigênios, please Ah, não vou aguentar, eu vou morrer Vou que eu possa aproximar também, é, deixar aqui bem próximo, acho que é mais bonito Vai, último respiro! Consegui Beleza, vamos colocar então aqui a resina E ele vai liberar uma maquininha pra mim, quer ver? Olha que legal Agora eu preciso... duas resinas? Ah, eu não tenho duas resinas Mas eu posso colocar aqui já A... a energia Deixa eu colocar aqui e virar pra cá É aqui? Não Não, não é aqui Tá Não, eu soltei ela Volta aqui Bom, fica aí Fica aí que eu vou pegar a resina lá Olha que da hora, cara É uma mutilinha muito bonitinha Bom, agora eu vou pegar a resina E eu vou ver se eu pego os materiais Porque eu vou construir algumas máquinas Eu tô vendo que tem cristais ali E aqui é uma caverna, cara Putz, olha que louco Olha que louco Isso aqui é oxigênio Então Não Isso aqui é energia, né? Energia Energia Ah, vamos pegar você Cadê? Pega aqui Ah, peguei a resina Traz pra mim Isso E... Cadê? 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 Ai, ai É porque eu tô jogando em modo janela E aí, cara, toda hora o mouse sai Mais resina Eu preciso de duas resinas Eu acho que eu já tenho duas resinas Deixa eu pegar ela um pouquinho mais ali Não caia, pelo amor de Deus Aí Duas resinas Boa Vamos conseguir fazer Nossa esquemite Cara, eu gostei muito da trilha Gostei do gráfico Eu acho que tem muita coisa ainda pra poder Mexer aqui Pra dar uma melhorada Vamos aqui A resina Ah, cadê? 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 Tem resina Vem aqui E... opa Ai, meu Deus Eu soltei alguma coisa ali Que eu não podia ter soltado Cadê? Vem pra cá O que eu soltei? Ah, soltei mais Mais uma resina que eu tinha aqui Aqui Aí Agora mudou, tá vendo? Agora virou Uma... Ai, já ficou aqui meu negocinho Vou colocar aqui Esse esqueminha aqui, ó Agora tem energia E eu vou escolher o que eu quero fazer Impressora Pesquisador Fundição Hangar de veículo Eu vou escolher A fundição Que eu preciso de composto Eu vou escolher a fundição Ah, que da hora, velho Que show Eu acredito que eu vou conseguir Novos materiais Beleza Fundição O que eu preciso aqui agora? Ah... Eu posso guardar itens aqui, ó Isso aqui é bem legal também, tá? Deixa eu colocar aqui Eu vou guardar esses compostos Ah... Peraí Deixa eu mudar aqui minha visão Aí Olha, eu posso colocar aqui Ah... Fundição Legal Hum... Entendi Boa Aí eu posso também vir aqui, ó E puxar um outro cabinho Peraí Eu acho que... Eu nem queria que eu puxasse pra esse lado, não Mas tudo bem Deixa aí Vou precisar de mais resina Agora Ah... Onde é que eu tava? Eu quero pegar aqueles cristais Aqui Vamos ver se eu consigo dar uma explora É porque na caverna Se eu for nessa caverna agora, cara Eu vou morrer Onde é que era o negócio? Acho que era pra cá Pra cá, ó Olha, tem mais composto ali na frente, ó Tá vendo? Que da hora, cara Que da hora E aqui é a caverna Ali... Ali é energia, não é? É energia E aqui... Eu vou ver se eu consigo entrar dentro da caverna Deixa eu só pegar um pouco mais dessa Dessa... Dessa resina Aqui, né? Resina Aí... Legal, legal Só não posso é cair dentro Senão eu tô ferrado Ok... Isso aqui é o que, cara? É tipo de cristal, né? Hidrazina Aham... Que legal, cara Vamos pegar a hidrazina A hidrazina deve ser um material bem... Bem bacana Nossa Eu tô deformando o terreno De uma maneira... Olha isso Só não posso cair Ai, meu oxigênio Vai embora Vamos pra casa Não, não, não Eu quero soltar minha máquina É isso Olha, ela fica do ladinho Que da hora Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Não Vou morrer Será que eu morro nesse jogo? Sufocando Ah, é Tem um batimento do coração aqui Eu tô chegando Eu tô chegando Não, não, não Não vem Parece o ar aqui, cara Que louco Que louco Beleza Vou colocar resina aqui, então Ok Vai abrir a maquininha pra mim Nice Agora eu preciso de mais resina Deixa eu colocar isso aqui, então Ah... Vou colocar isso aqui Que é o... Esse negócio aqui Hidrazina Vou deixar por aqui Por enquanto Pra eu ter mais espaço Pra pegar mais coisas Fundição Dá pra fundir já alguma coisa? Não Será que eu preciso de hidrazina Pra fazer alguma coisa Composto Titânio Cobre Composto pra fazer um sinal Cata-vento Alumínio Composto pra solar Lítio Bateria Hum... Composto Cordões Ah, peraí Vou fazer esses cordões aqui, então Eu acho que esses cordões Eles me dão um esquema de... Eu acho que é Deixa eu ver se é isso mesmo Cordões T Colocar cordão Ah, legal Isso aqui é tipo um... Olha o tanto de... De composto ali, cara Uh, que delito Beleza Ele me dá tipo um esquema de oxigênio, cara Aqui, ó Quer ver? Vou colocar até onde o limite dele aqui Beleza Olha que show de bola Agora eu vou jogar até onde que eu posso ir Ah, vai mais... Aqui, ó Até aqui, beleza Aí daqui eu posso pegar todo o material que eu quero Vou pegar aqui, ó Composto Legal E aí eu tenho oxigênio Nice Olha que beleza Olha a quantidade de composto que eu tenho Eu acho que eu tenho até muito Na verdade eu tô precisando mais é de... É de... Resina Deixa eu pegar um fôlego aqui E eu vou ver se eu coloco mais fios Pro outro lado aqui, viu? Que é onde tem aquela caverna Deixa eu ver pra onde é que era Pra cá Vamos pra cá Tem mais ainda? Tem, né? Ah, opa Vem até aqui Nice Ih, rapaz Pra onde que era? Tem o negócio brilhando ali Era por aqui mesmo? É ali, ó Vamos lá Vem pra cá Não, vem pra cá Aí Legal Esse é o lance Esse é o lance Vem até aqui Aí Boa Acho que eu tenho mais um, né? Aqui já é a caverna Aí Boa Agora eu tenho oxigênio, cara Vem até aqui Legal E eu vou colocar até aqui, ó Vem até Aí Uhul Olha que louco O que é isso aqui? Ah, é oxigênio Não, é oxigênio? O que eu tô pegando? Não sei o que eu tô pegando Pela cor parece oxigênio É oxigênio Ah, legal Legal, legal Olha o dedo da caverna, cara Que louco Bom Eu não consigo explorar agora, não Porque eu preciso de Terminar de construir minhas coisas Primeiro, né? A diferença é sagrada Deixa eu pegar, então O composto O composto, não O O O que é isso? Tá tendo uma tempestade, cara Olha que louco Mano, que show de bola Que show de bola E aí? Ah, é O mouse saiu da tela Ai, meu Deus Deu um buracão Olha isso Caraca Ai, ai Eu vou morrer Vem aqui pra baixo Se abriga Isso Aí Beleza, né? Eu tô abrigado sem oxigênio Vamos pra caverna Vamos pra caverna Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Aí, aqui na caverna tem oxigênio Caraca, cara Que louco Que Da hora Dessa eu não sabia Dessa eu realmente Eu não sabia Bom, vamos Ah, vamos Tentar colocar coisa aqui Vai Ah Peraí, vamos tentar puxar Eu consigo puxar daqui O cabo? Parece que a caverna vai Ah, legal Deixa eu tentar puxar o cabo aqui Então Até aqui vai Ai, que porcaria Beleza Se não dá pra tirar esse cabo daqui Tá Eu acho que acabou a tempestade Até onde vai esse cabo? Opa Adan, eu voltei com o cabo pra mim Aí, legal Deixa eu ver se acabou a tempestade Acabou Vou voltar pro que interessa então Vou buscar o nosso Como é que é o nome? Silicone? Não Resina Resina Vamos buscar resina Ah, tem mais composto ali Aqui eu peguei o que tinha E vamos dar uma navegada por aqui Eu quero construir Opa, tem mais coisa ali Ah, ali deve ser Se um era energia E era amarela Ali azul é oxigênio No mínimo Deixa eu ver se é realmente Se não for, eu tô perdido Cadê? Exatamente É oxigênio Nice Nice Tá Eu tenho que buscar a resina Vamos lá, me ajuda, gente Cadê a resina? Minha casa tá longe pra dedéu Eu tô indo Se eu qualquer coisa Olha, tem mais coisa pra cá Olha Vamos voltar Tem mais composto ali É a resina um pouco mais escasso Pra cá, viu, cara Eu acho que eu vou ter que ir pro outro lado Vamos só rebastecer o oxigênio aqui Aí, legal Aí, eu pego oxigênio Eu tenho umas bolinhas de oxigênio também Que legal Eu coloco nas costas Olha que da hora Tá, vamos pra casa Aí, pula Aí Eu quero ir pra casa Porque eu quero ver Eu vou estender os cabos pro outro lado Olha que louco O sol nascendo, cara Deixa eu passar aqui, ó Olha que bonito O gráfico do jogo eu achei muito bonito Gostei pra caramba É relativamente leve o game Mais composto aqui Eu tenho bastante Por hora eu vou passar, viu E... Ah, ele tá usando Ele usa as bolinhas de oxigênio Que eu deixei guardado Que legal É, eu vou pular de cá Pra ver se eu acho esse composto Tento terminar essa máquina aqui Ver como é que vai ficar Ali, eu acho que eu tô vendo O composto daqui já, hein Eu quero depois ver essa fundição Deixa eu colocar logo a... O esqueminha É... Aqui Acabou meus cabos? Faz mais cabo aqui, então Aí Na verdade, não foi dali que eu vim, não? Acho que não Vim pra cá um pouquinho mais Aí Agora eu vou ter que mapear toda essa área, né Eu acho que não Não foi dali Porque também Tem outra caverna Ah, que beleza Cara, eu nasci num lugar muito bom Isso aqui é o que? Mais oxigênio? Oxi Oxigênio Eu acho que é oxigênio, hein Legal, legal Deixa eu pegar um pouquinho mais Deixa eu dar pra puxar o cabo aqui Olha, e ele vem com uma lâmpada Olha que beleza O que que é isso aqui? Composto Isso aqui é o que? Resina! Ah, legal, legal, legal Deixa eu levantar minha cabeça aqui É isso que eu precisava Low battery Oh my god Até a luzinha apaga Deixa eu iluminar essa área também aqui Ah, vem pra cá Assim Aí, legal Vamos lá, composto Resina Aí Cara, tem outra caverna ali que eu tô abrindo, não é isso? É isso aí, bateria Beleza Bom, eu já tô quase cheio Eu vou lá então construir a nossa última máquina E a gente já Finaliza mostrando Epa, tá tendo outra tempestade Quer ver? Não Ah, olha que legal, cara Quando você sai, tem tudo Que da hora Muito bom Muito bom Já consigo puxar Só que vai Bom, não sei, vamos ver Aqui, ó Resina Ah, vamos lá Colocar a resininha aqui Aí Puf, cresceu Nice Agora Ah, eu posso colocar impressora Pesquisar Vamos colocar o pesquisar Porque eu acho que vai ser uma boa Ahn Eu vou precisar fazer um negócio de energia também Cadê, cadê, cadê Aqui Não, vem aqui, filhão Isso, constrói E eu vou precisar de composto também Composto eu tenho aqui O bom, graças a Deus, composto eu tenho bastante Coisa que a gente usa muito Ahn Aqui Cadê meu Aqui Energia Nice Aqui, pegar mais um pouquinho de composto E joga pra cá E vamos mandar Pesquisar Isso Olha que da hora Uou Muito bom Como é que eu faço agora Tem que subir aqui Eu tenho que colocar um item Ahn Vou pegar isso aqui Onde que eu coloco Vou colocar essa resina aqui É Eu não sei muito bem pra que que vai Como é que eu vou fazer isso agora Pesquisar Bom Tá subindo Energia E tal Bom pessoal Então é isso aí Um pouquinho de Astronar Astronar Cara Gostei muito do jogo Um jogo bem legal É Pesquisar 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 o que Não tenho o que pesquisar Agora Deixa eu ir nesse fundir aqui Fundição Opa Fundição Ok Fundição de que Não tem Hidrosina Ah Hidrosina É combustível Legal Legal Certo E Cara Eu gostei bastante do jogo Eu vou fazer mais uma ramificação Fazer mais pra cá Assim né Assim tá bom Aí ó Ele já vem Vou precisar de uma resina Só pra fazer isso aqui Vou pegar as outras E é isso cara O jogo agora é exploração É fazer esse mapeamento É buscar cavernas Buscar itens novos É de repente fazer um veículo Sabe É bem divertido Eu gostei bastante Espero que você tenha gostado também Deixa teu gostei Comenta o que você achou Tá E Olha Dá pra fazer outro esquema pra cá Ó Ah Rapaz Opa Olha que legal Ah mas eu posso um por um Hum Não entendi Legal 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 Certo Então é isso Deixa teu gostei Comenta o que você achou Desse jogo Eu gostei Espero que você tenha gostado também Você vê na próxima Grande abraço Tchau